Pois é, não deu Deixa assim como está, sereno Pois é de Deus Tudo aquilo que não se pode ver E ao amanhã a gente não diz E ao coração que tem bem bater A mesa quer desentregar O viver A mesa quer desentregar O viver Pois é, até Onde o destino não previu Sei mais atrás Vou até onde eu consegui Deixa o amanhã E a gente sorrir Que o coração já quer descansar Clareia a vida Amor No olhar Clareia a minha vida Amor No olhar 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 No olhar